É muito importante que os prefeitos e prefeitas que vão participar prestem muita atenção na grade que está sendo disponibilizada dos debates, das mesas, das conferências e inclusive com a apresentação de experiências de modelos de gestão e de ação municipal exitosos. Cada um dos prefeitos terá a oportunidade de, nas áreas que ele priorizar, ter o atendimento individual.